Algumas perguntas, alguns comentários. Podem se sentar, por favor. Eu inicio pela própria mesa, não sei se... Alguns dos senhores querem fazer algum comentário rápido e dar o comentário também para a nossa plateia. Deseja que... Parabenizo, Vossa Alteza, pela excelente palestra com que nos brindou aqui em São José dos Campos. Eu gostaria que o senhor discorresse um pouco para nós, aproveitando aqui a sabedoria de Vossa Alteza, a respeito dos motivos para que nós não tivéssemos, infelizmente, um terceiro reinado no Brasil. Os historiadores dizem que a população da República resultou na revolta dos fazendas paulistas por causa da abolição dos escravos. Então, isso foi a causa principal. Depois, também, uma questão infeliz foi a questão religiosa. Mas, na realidade, eles temiam a princesa Isabel. Eles temiam exatamente de ser reinado. Os conspiradores que têm documentos históricos, eles diziam que vão esperar que o velho morra, quando é segundo, porque o senhor já estava muito doente, que faleceu dois anos depois. E aí, fazem uma república. Os outros iam não. Se o velho morrer, a filha nos corta-cabeça. Não que a princesa Isabel ia cortar-nos a cabeça, fisicamente. Mas, em um termo, nem em vez, nem em voz. Ela era muito católica, muito firme dos princípios. E ela realmente queria alguém com isso. Esse homem pagou a princesa Isabel. Aquela princesa que foi educada pelo seu pai, tendo em vista exatamente servir ao seu povo. Eu conto um pequeno fato de uma história que aconteceu com ela, quando era menina. Sabe qual é o seu pai? Segundo uma viagem em Minas. E o povo, fazia muita festa ao imperador, gostava muito do imperador, mas via com muito carinho a menina. E ela, genuamente, perguntou ao pai, meu pai, um dia esse povo será meu? Não, minha filha. Um dia você pertencerá a esse povo? Você nasceu para servir a esse povo? É isso que eles temiam. E não queriam ter o seu Reinaldo. O que era uma seita que dominava uma parte da governança do Rio de Janeiro e deu um golpe de estado. Era um Benjamin Constantin, que é um Pocahigo, o Major Solon, o Torino Peixoto, o Fui Barbosa. Depois passou a ser grandes críticos da República. Que fizeram os corpos de estado. E no Decreto 1 da República, estava provisoriamente o programa da República. E o artigo 7º do Decreto 1 previa o plebiscito. Uma consulta ao povo. Até que seja mesmo uma consulta ao povo. Em vez de realizar essa consulta sabente da minoria, o Decreto nº 85 da República foi um monarquista fora da lei. E assim ficamos até 1988. Mas foi um grupo político que teve mais longo de direitos passados. Quando houve a Constituinte, meu irmão Dom Luiz, chefe da Casa de Perel, que eu aqui represento, escreveu uma carta a todos os constituintes mostrando o absurdo que normalmente a abertura política e que dava liberdade para todos, comunistas, socialistas, tudo o que quisesse. Menos, mantinha-se na Forja de Constituição a chamada Cláudio da Pedra, que mantinha o monarquismo fora da lei. Quando esse artigo foi votado na Constituinte, todos os partidos votaram pela derrogação desse artigo. Menos dois. Diga alto. PT e PC do B. Aceita vermelha. Algumas perguntas? Pê o que quiser, como dizem, o monarquismo é uma grande família. Não tenho receita de fazer qualquer pergunta. É, como poderíamos chegar numa aclamação popular para restaurar essa monarquia? As coisas vão caminhando. Rui Barbosa dizia que o brasileiro está todo republicano com a monarquista que dó. O jornau está na arte mais profunda. E o sucesso de desastre da República não são nunca, não podem nunca ser o quanto pior ou melhor. Mas a República, por assim dizer, está se encarregando com seus desastres, seus povos, seus caos, suas batidas, suas desastres, Despertar-se monarquista. E nós vemos recentemente voltando com uma intensidade que era inesperada até pelos mais otimistas. Nunca houve um despertar monarco que está havendo ultimamente. Quando será, só Deus sabe. Mas será muito antes que a maioria puder aparecer a primeira vez. Por quê? Porque quando se apresenta a monarquia como ela é, as pessoas não se falam é isso mesmo. No plebiscito em 1993, nós não vencemos porque não tínhamos quadro, não tínhamos dinheiro, não tínhamos propaganda, tinha toda a máquina do governo contra, toda a grande imprensa contra. E, apesar disso, em todos os debates e que monarquistas enfrentavam os repúblicos em pé de maldade, quase o seu plebiscito simulado vencer a monarquia. Ou sem exceção. Eu gostaria de pedir desculpa para o senhor que eu voltei no presidencialismo. Eu queria caminhar uma pergunta e dizer que eu sou testemunos vivo disso que a República se encarrega de se enterrar, por assim dizer. Eu sempre fui favorável à monarquia em 10, mas eu tinha uma ideia de que o Brasil já tinha caminhado com a República e que não seria bom voltar. A República se encarregou de me der algo assim, expressamente. A República foi um desvio na nossa história. A história não volta atrás. O tempo volta atrás. Mas, os brasileiros são um estado psicológico do filho da parábola do Evangelho. o filho pediu ao pai a participação da fortuna, foi para a cidade achando que ia encontrar felicidade, ia modificar seus veículos, ia desatrizar, ia desatrizar, ia desatrizar. Saiu da família. Algum dia, tempo depois, estava reduzido para cuidar dos portos para uma rede fome. Com o pagamento, podia comer, participar dos portos, para a bola pública. O Evangelho fala da bola todos poucos. Aí, ele veio a soldada pela paterna. Quando eu penso eu ir de casa? Será que a solução não é voltar para a minha casa? E aí, como os caras vão voltar? O Evangelho é muito bonito. Foi o momento exatamente que o pai, o guiando ao monche, viu um murango esfarrafado e ele ia em direção à sua casa. Meu filho correu, abraçou, mandou banhar para fazer um grande banquete. Fizou uma grande festa. E isso nós vemos no Brasil. Os brasileiros estão psicologicamente um pouco filhos, pode, que saiu da casa paterna. Tão que saudades da casa paterna. Tão que saudades ter um regime que se estabeleça na nação, exatamente estar consciente de uma nação antes mais nada mais grande de uma vida. Um ensino em comum analisado. Não é mais que isso. Pois não. Eu vou entrar a propósito da posse do último ministro das relações dos exteriores. O senhor foi convidado de honra. Gostaria que o senhor falasse rapidamente, talvez as pessoas não tenham visto, mas não, mas ela foi convidada de honra para falar sobre isso. Essa aproximação, a valorização da família imperial, a propósito também da pergunta do Jipinho, falando a respeito da anarquia, para todos nós temos orgulho de sermos brasileiros e patrióticos. eu faço questão de dizer isso sempre. Não devemos ter vergonha de mostrarmos quem somos. Se somos brasileiros, se somos um artista, devemos ter orgulho disso. Como nós vamos demonstrar esse orgulho? Cada um procure a melhor maneira. Com emblemas, com bandeiras, com palestras, com diálogos, com orientações. A mostrar a todos que nós temos uma história, que nós temos uma cultura, e nós temos uma tradição. Nós estamos tentando e fazendo o possível para recatar. O Letrano, por favor, nos diga como foi a sua recepção no Ministério das Relações Exteriores e o que isso está trazendo de positivo para o movimento monarquista. O convite é o que 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 é o Itamaraty que é o Itamaraty. Os ministros me trusam na primeira fila junto ao presidente do Supremo do Cápolis e ao presidente do Edit e ao presidente da França. E as saudações do ministro, o Salvador, o que fez comando, o que o protocolo da República não podia fazer diferente, faltou o governo do mandato federal, e o ex-presidente, logo em seguida, uma grande honra, saudação dele, pegar o geral, não ver, tem uma defragança, que foi muito diferente. Muitas pessoas ali que estavam no governo, também tratavam a maior naturalidade, e achando que era normal exatamente assim. E se reaproximar daqueles que estão no grupo, atuais governantes, e com a família imperial. Mostra o quê? Mostra que algo até aí está nascendo. Eu não diria que o ministro, ele não quer dizer se é monarquista ou não, ele é muito contrário a toda essa tendência ambientalista, globalista, etc., que estão atuais. Estão querendo. Estão se sentindo, estão sendo afastados. Nesse sentido, ele fez muito bem. Ele fez tanto e tão bem, que o discurso dele foi um discurso bastante bom, falando todo o nosso passado histórico, e foi muito bonito o discurso dele. Só que a imprensa, evidentemente, saiu com as piores críticas contra o discurso dele. Por que que não que apresentasse? Não, porque quais são as métodos, concreto, objetivo, etc. Não, não é só o problema disso. Nem das grandes linhas, detalhe, como os seus auxiliários, concretos. Agora, criticaram o presidente Bolsonaro, ele fez um discurso de 5 minutos, não deu nenhuma nada concreto, ele tirou o gasto número, não, etc. Não? Ele fez muito bem, não sou por como é, o rumo que é da obra ativa atual. Mas era interessante, então, uma abertura, na parte da atualidade, da atualidade, da parte interior. Não havia um certo, um afastamento, como havia no tempo, a seita vermelha. Isso está mudando. E aí, Brasil, profundo, está mudando, na superfície. Oi, Mara. Posso perguntar? Entra. Bom, eu sei que o nosso espaço é participativo com o funcionário da sua empresa, e eu sou jornalista, então eu tenho uma pergunta até que um pouco folêmica aí, mas eu gostaria de ouvir do príncipe, o que ele acha. O príncipe sempre fala nos encontros, eu sei que eu sempre estou presente, da importância da gente se livrar da seita vermelha e, graças a Deus, parece que o nosso povo está se livrando, né? Eu queria saber, príncipe, com relação a essa questão da China recentemente, já que o atual presidente sempre comenta que vai fazer negócios com o mundo inteiro sem viés ideológico. Eu queria que o senhor comentasse se, na sua visão, nós devemos ou não fazer algum tipo de negócio com a China. Eu não vou dizer que nem é um negócio, mas o que tem que mudar era a tendência a ser o nome grande parceiro comercial, ser a China. E a ideia é que o Brasil depende da China, não depende da China. A China depende de nós. A China, seus amigos brasileiros, morrem de fome. Mas o que o ministro disse, é o que eu concordo inteiramente, é que nosso grande parceiro deve ser o que é tradicionalmente, que este é o mundo que fosse central. São Estados Unidos, Europa, etc. e não abrir o termo e para a China, que é um país comunista e está comprando várias nossas estatais a preço de nada, estava comprando. E não era privatização, era uma estatização, ao contrário, o que estava entregando. As hidroelétricas, a minha transmissão, quer dizer, a quê? A uma estatua chinesa. Além do mais, a gru completamente começa o Brasil para todos os chineses. Acontece que lá é trabalho escravo. São 12 horas por dia, 7 dias por semana e não tem legislação de trabalho. Isso tem nada. Então, toda a indústria déficit aqui do Estado de São Paulo, também na falência, com toda a razão. Por quê? Porque, por causa, todos os chineses, chegam a um preço muito mais barato, não é pessoal que ficaram mais. Sapatos. Na região de Franca, mais de 60 mil de empregos perdidos. Por quê? Quando o que era grande portador de sapato, agora compra sapato chinês. É justo fazer isso com cobrada dele? Com toda a mão de obra brasileira? Não. Isso o ministro diz com toda a razão. Não podemos ter como um grande parceiro o quê? Um pátrio. Uma nação em que há trabalho escravo e haver uma desestatização no Brasil para estatizar como poderia um internacional que se chama na China. Um partido comunista. Quem manda na China é um partido comunista chinês. Que persegue a igreja, persegue o católico, que impõe uma tirania e se a fazer qualquer coisa errada, pena de morte é um tiro na nuca e quem paga a vara é a família. Eu acho muito engraçado. Por que te ver um pouco mais forte? Ele já está agora na frente de Marcosã, Polônia, Alguémia, Arcoácia, esse país todo, o Oeste Europeu? Não. São países trêmicos, novos nazistas que não querem festejar 500 muçulmanos. Defendem suas fronteiras. estão defendendo suas tradições. O Pará, o Estado do Brasil sai do acordo migratório com toda razão. Porque é claro, não serve nem para contar, porque é um grande que o Brasil sempre fez. Mas não é uma invasão como estava na Europa agora. E como estão querendo fazer no Brasil? Encher muçulmanos de bem que não impõem a sua lei. não, o imigrante quando se chega a uma nação tem que se adaptar à cultura, ao modo de ser, a uma nação, a uma nação tem que poder preservar suas tradições, sua índole. Não é essa uma resposta que eu tenho que eu tenho e agradeço a você para interpretar a pergunta para desabafar o que eu tenho na alma. Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Matheus Lentes, tem 23 anos, faço em relações internacionais, pegando o lugar que são os meus últimos desigualditos que acabaram de ter uma pergunta. Vossa Alteza, eu tivesse que dar a opinião do senhor. Como reagiria o mercado e a comunidade internacional com a restauração da monarquia no Brasil? O que é? A restauração da monarquia no Brasil. Como reagiria a comunidade internacional e o mercado? Certamente tem, porque veria uma restauração da monarquia uma garantia de estabilidade e de continuidade. Algum tempo atrás, eu encontrei, por acaso, em Roma, um líder do concorrente político da norte-americana, do Partido Republicano. Eles constavam o Partido Republic em relação aos controladores. E ele, eu já tinha estado com ele outras vezes, ele disse, uma questão de providencial encontrar, um presidente para a Viena, que vai haver uma reunião internacional de todas as lideranças nos vários países. Interessante, mais intelectuales, políticas, etc. Eu acho importantíssimo sobre a transparnação de todos os nesses pontos. Também, mas eu tenho um programa também, eu tenho um grande viajante, que vai estar em Viena. E ele, é o que ele faz pensador, ele faz dirigir todos os tempos, que é o verbo naquele tempo, os teólogos dos termos americanos, devem ter a gente regrada. Ele fez a apresentação, foi antes logo, foi em 1991, 90 anos antigo, quando havia o plebiscito, algum tempo depois. O que que ele disse? Ele disse, nós norte-americanos estamos muito interessados no equilíbrio geopolítico do mundo. E nós consideramos a condição para manter o equilíbrio geopolítico nas três Américas é uma restauração da monarquia do Brasil. Porque quando houver uma restauração da monarquia do Brasil, não temos segurança, não tem estabilidade, não tem garantia futura. Eles veem o que o público norte-americano e é com os olhos. uma restauração da monarquia do Brasil. Mas, pelo menos, pode dizer isso. Eu amo os lugares. Não havia nenhum problema. Havia, sim, alguns republicanos, alguns socialistas, comunistas, que porém a boca do mundo. Como então, aqui a imprensa não tem uma ocasião de criticar algum outro governo. Na São Paulo, no jornal, que as nossas informações, os primeiros oito dias do governo Bolsonaro, todo dia atacam o governo Bolsonaro. Todo dia, até agora, todo dia atacam o governo Bolsonaro. A qualquer pretexto. Foi da voz, eu não desculpe, muito bem, foi, cinco minutos, mas muito objetivo. Defendeu a família, defendeu as terras institucionais, etc., etc., o governo não deu merda, foi um fracasso, um fiasco. Eu lhe garanto que não é o que o mundo pensa. Meu nome é Guilherme Afonso, eu formo a família de Universidade da Bahia, jornalismo, faço parte do movimento monarquista de Taubaté, o secretário lá. Minha pergunta é, hoje nós temos os monarquistas, cada um pode assumir o seu partido, pode assumir a sua posição, posição política que nós dizemos, porque a forma do Estado nós pensamos diferente, nós pensamos monarquia. Como que a Casa Imperial, como que o Semboa mesmo enxerga as eleições legislativas da Câmara Federal e do Senado, haja visto que nós temos um cenário um pouco tenebroso, com o Maia e com o Renan Calheiros talvez no Senado. E aproveitar para fazer mais um ganchinho, qual que seria a visão política que também que o Dom Luiz Felipe teria acerca disso, se já existe algum posicionamento político para nós monarquistas também, podemos nos apoiar e poder estudar essa questão. Obrigado, Alteza. O monarquista tem que ser necessariamente super partidário. Você tem que estar assim nos partidos. é não fazer dentro daquele partido. Agora, ele tem que ser super partidário no sentido dos partidos políticos, mas ele tem que saber defender aquilo que corresponde ao direito natural. Porque há certos direitos que não são uma concessão do Estado. São direitos que antecedem o Estado. Resultam porque na boa coisa pode mudar na criação. Por exemplo, o direito à vida. O direito à vida não é uma concessão do Estado. O direito à constituição de família não é uma concessão do Estado. O direito ao trabalho não é uma concessão do Estado. O direito ao salário de juros familiar não é uma concessão do Estado. O direito à propriedade não é uma concessão do Estado. São direitos que antecedem o Estado. Quem nos deu esse direito e quem foi? Foi o diretor. Então, nossa posição demonstra partidos não são nem desses nem daqueles. Mas, nós temos uma posição muito clara a respeito daquilo que é o direito natural. Refeitos de direitos que não resultam não de uma carta, uma carta de Revolução Francesa, que, não sei se sabem, foi escrita em Patil, Império Humana, aquela imprimência das carnes que correspondem que nós estamos nasceu lá. Mas, os verdadeiros direitos nós temos enquanto criatura de Deus. Aí, nós temos que ser inflexíveis. Nós não podemos ceder. A questão é o aborto. Direito à propriedade. O que é? Direito à propriedade resulta dessa boa ordem. A divisão mais curta de direito à propriedade é o que é? O Papa ali é um 13, centenas de carreira ou não vai. Direito é, o direito é, trabalha com o lado. Como eu sou livre, porque eu sou inteligente na estrutura de Deus, no fundo, meu trabalho é meu, não é do Estado. O direito à propriedade trabalha com o lado. O Estado não tem o direito de me conquistar esse trabalho. O Estado faz um trabalho 40%, 50%. Qualquer coisa que ele pague são 40%, farmácia, vai na farmácia, aquele papelzinho que a notinha tem, quantidade de imposto, em geral, tem 9% de conta na farmácia, impostos. Isso é contra os direitos brasileiros. Pode resumir esses direitos contando social, três pontos, que eu já disse. a vida, a concepção, a morte natural. Casamento é um trabalho e mulher. E o sagrado direito vai educar seus filhos. Conso econômico, três pontos. Livro administrativo, propriedade privada e o princípio subneteriedade, o princípio com o qual o Estado só deve fazer o que o conjunto da nação não quiser fazer por si. deve haver Estado, mas tem que ser pequeno, tem que ser leve, tem que ser ágil, tem que dar os grandes roubos e não querer regulamentar toda a nossa vida. O Papa Marques dentro dos 16, tudo mais lindo, chama Deus que arreta a desce. Isso também, vem com uma coisa, também eu gosto muito. Então, não necessitamos de um Estado que queira regulamentar toda a nossa vida. E os franceses estão saindo nas ruas da guarda protestantes aos seus coletes da Maréa nos líderes no jornal que o que ele pode fazer? Deixa-nos viver em paz. Désgeldesz perra i paz, chegue a dor lamento. Não. Até o que é um preso que as de o que é demonstrativo? O que é isso? O que é? 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 90% dos radares nos estados. Consequência por quê? Se você tira de Deus o Manovel, esquece o mandamento eleitoral, o estado fica a Deus. E o estado acha que ele vai regular, tudo se resolve com leis, com regulamentos. No Brasil, de 1988 até hoje, quando a Constituição até hoje, são mais de 5 milhões de leis, regulamentos, portarias, etc. Para o quê? Para o inferno da vida. A minha pergunta também era sobre isso, mas nós queríamos saber, essa é uma grande dúvida de nós que somos monarquistas e, principalmente, da juventude monarquista. Qual que é o posicionamento, mesmo sendo suprapartigado, de vossa alteza, a respeito dos presidenciais da Câmara Baixa? Qual é o candidato que carenta esses direitos essenciais? Eu resolvi três contas, social, vida, família e educação, direito à família. E, livre-identitativo, propriedade privada e funções privadas do Estado, do Estado mínimo. E aí, deu uma escolha. Só querendo abusar, mas... Acho que todo mundo quer fazer essa pergunta. Existiria possibilidade, talvez nesse ou talvez na próxima legislatura, existe alguma coisa falada, não oficialmente, mas alguma coisa sobre uma possível pré-candidatura de Dom Luís Filipe à presidência da Casa? Serenidade. 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 Ele não é de nada. Meu pai de nada, eu não sou. Desculpe, da casa que eu digo, da casa da Câmara que eu digo. Ah, da casa? Da casa legislativa da Câmara. Se escolherem, é uma escolha livre. Aí nós não entendemos, não vamos interferir. Porque aí é maneiro, livre escolha entre eles. Nós temos que fazer a questão desde que esteja para garantir esses direitos fundamentais. Obrigado. Foi. A última pergunta. Doutor Bertão, eu queria saber o porquê que na ocasião do golpe republicano, a pessoa do imperador, ela parecia assim um pouco frágil, digamos assim, porque foi meio que rápido, mobilizaram a exército, mobilizaram ali os nobres e tal. Será que ele não pensou um dia que ele poderia ter essa intervenção e ele não pensou assim, eu vou me reaguardar um pouco com alguma troca, alguma... Algum... Porque assim, era um negócio tão firme, mas naquela ocasião eu parecia, caiu assim feito, feito uma folha, foi uma coisa tão rápida. como que ele poderia ter resistido? Eu poderia. Ele estava muito doente, ele faleceu muito diabético, naquele tempo não havia insulina, e a diabetes é uma doença que abate muito a pessoa. Sobretudo não tem insulina. Então, ele faleceu dois anos depois, mas ele também foi muito surpreso pelo golpe de Estado. Inclusive, porque Deodoro não era, o Marechal Deodoro não era republicano. Era monarquista, era uma carta do histórico, a história dele, a pessoa do sobrinho, o Rodolfo Alfonso, que ele disse atualmente, meu filho não tem medo de coisa republicana, república, desgraça completa, é uma mesma coisa. Mas ele foi induzido pelos outros, isso é tudo uma história, o tempo vai passando, não vou contar, mas foi induzido por outros conspiradores, que tinham a guarnição do rio, segundo o Manoel, uma história militar, tinha 30% da guarnição do rio, e tinha oficialidade, que tinha dominado, e as pessoas que estavam ligadas à conspiração. E com a ilusão de ter um regime democrático, sempre é igual às outras nações, ele está fora do curso da história da monarquia, etc, etc, todo o povo, o povo ali, o chefe de estado, etc, 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 pouca maior república, deu o que deu. Mas ele, quando ele e a princesa Isabel, diziam ao imperador, não, não vamos, não vamos para o rio, vamos para Minas, e aí se restaura da monarquia. Mas ele um pouco começou a bondade, desistir, não quero que esteja sem, como é a minha causa, corre uma certa fraqueza dele, e um pouco o estado psicológico dele. Mas eu, considero que ele fez muito bem e resisti. Porque correu muito sem, com a população da república. E o Brasil sofreu muito, com essa força da república. Por isso, eles estão fartos da república. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Chegaram, chegamos a hora, abrazada, duas horas da tarde. Agradecemos a Dom Bertrand, de Orleans e Bragança, a Píncia Imperial e Real do Brasil, pelas magníficas palavras, pelo carinho e o amor ao Brasil, e a todos nós. Agradeço toda a mesa de honra, todos os organizadores, lembrando também do Nilson, evangelista e sua senhora, que tão carinhosamente fez, preparou os ornatos do buffet. Também acompanhando o Dr. Benedito Veloso, da Academia Jacareense de Letras, e também o Dr. José Luiz, nós temos o Sr. Demir Delfino de Souza Neto, e o Sr. Celso Gonçalves. Agradecemos também o Instituto Burke, conservador, na figura do Sr. Wagner Lima, que nos trouxeram os livros, e a cada uma das vossas pessoas, por estarem aqui, nos levando com entusiasmo, a bandeira do Brasil monárquico, do Brasil real, do Brasil acima de tudo, apenas abaixo dos leis. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Aplausos. Obrigada.